O número de inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, já superava os 2 milhões às 6 horas da tarde desta segunda-feira. São quase 1 milhão e 200 mil candidatos concorrendo a vagas em instituições públicas de educação superior. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de inscrições, seguido de Minas Gerais, São Paulo e Ceará.